Essa música aqui é pra você que sofreu amor, teve muitas decepções e ilusões Se chama Tatuagem de Leora Cimento Coração dispensado A tristeza no olhar É uma dor que nunca passa E a vontade de chorar A tristeza no meu peito É mais forte que o ar Ouvi canto meio louco Oh meu Deus, mas que isso não consigo controlar Pois não quer fugir de mim É sabor do abandono Mas difícil de esquecer Se eu já tatuei seu nome Enquanto isso vou beber Esquecer o meu passado Em que eu não posso saber É sabor do abandono É sabor do abandono É sabor do abandono É sabor do abandono Você não tem limites Você não tem hora Liga pra brincar com os meus sentimentos As propostas que sempre me apavoram Sabe que a Mari tá perdendo tempo Você me provou Você me provou Que eu entro no seu jogo Sabe dar certo Sabe me ligar Coloca sempre em provas de fogo Tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez Toma essa brincadeira Diga de um pé Eu tô falando sério Fiz um destino de mar a noite inteira Se você me quer sair Eu também te quero Eu tô falando sério Eu também te quero Meu orgulho caiu Quando subiu o alto Aí deu muito pra mim E pra pirar Já tocando Uma da fuga arrastada Com cheiro e no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não me entende E no meu fechão no esquivar A fuga da saudade E o que eu zene Ou beijando esse copo A ração alogada Ou então é companheira Nesse escarpo Enquanto você não volta Tô a cara atrás Onde tu se mexe Mesmo que nunca se acaba Eu lembro que eu cantava essa música Com a menina e com o salário de mim Eu não gosto de cantar essas músicas Essas músicas me deixam Pensativo O salário de mim Você não é um caixão Você não é um caixão Olha pra pensar, por Deus, eu já me toquei E escolhi você mesmo, e escolhi você Quando a tarde cai, eu olho nas janelas Pessoas passando, erro esperando E me vem na lembrança, seu último beijo Eu nunca mais senti a porta dele e saí Eu nunca mais encher meus olhos pra dormir Tudo fico triste, sento sensível, mas eu choro Choro, eu choro Tá bom, né? Boa, galera, boa noite aí Eu não sei nem quem me assistiu, mas tá valendo Tchau 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 Tchau